E aí pessoal, tranquilo? Estamos de volta aqui com mais um episódio onde eu experimento coisas. Será que é bom? Eu tava no mercado hoje e eu não aguentei, cara, não aguentei e olhei lá e comprei. Eu vi que a Melita, essa vai ser uma série que eu vou fazer uma propaganda pra caralho, mas enfim, não tô ganhando nada por isso, mas só quero compartilhar a experiência. Eu vi que a Melita, aquela fábrica conhecida que faz café e tudo mais, ela lançou uma linha de shake, vamos dizer assim, que é o Wake. No caso aqui, é esse aqui, é o sabor Mocha. É uma linha com três sabores, tá? Eu vou fazer o review daí depois dos outros dois sabores, conforme eu experimentar, que eu não experimentei ainda. Então aqui diz, tão diferente, que não dá pra descrever, beleza? Sabor Mocha, acho que é interessante. O outro acho que é morango com banana e o outro acho que é com chocolate com avelã. Eu escolhi esse aqui porque eu vou ter que experimentar cada um mesmo, né? Então, tudo bem, vamos tirar aqui o canudo que vem junto. Tá aqui, sabores surpreendentes, mais um toque de café. Vamos ver se é bom. Que uma vez, faz muito tempo, eu via uma latinha de metal pequena que era café gelado, eu fui com uma impressão, achando que ia ser uma coisa, agora eu tomei era uma merda, mas faz tempo. Então vamos ver se aqui, vamos aqui usar o canudo. Agite antes de beber. Então, agitar bem porque é tipo um shake, tem que ser padrão, né? A embalagem é legal, é diferente, inclusive, ela tem um formato diferenciado. Vamos dar uma lida aqui. Valor energético, 159 calorias. Uma porção dessas são 250 ml. Bebida láctea, chocolate com café. Então vamos lá. Vamos ver como é que é o sabor disso aqui. Cara, é bom. Talvez, quando você vai com a expectativa de ser uma coisa, né? Absurdamente deliciosa. E outra coisa, mas é gostoso. É bem bacana. Não deixa de ser um shake, um todinho comum. Um toque de café, ele é bem leve, assim, é bem, pelo menos esse moca aqui, é bem gostoso. Então tá aí, são 250 ml desse novo wake da Melita. Sabor moca, os outros dois sabores eu faço num outro vídeo. Então, beleza, não tem muita caloria, 159. Ingredientes aqui, é leite em pó. Açúcar, cacau, amido de milho modificado, café solúvel, aroma idêntico ao natural de baunilha e calorão de porra toda industrializada. Então, beleza. É isso aí, eu vou terminar de tomar aqui o shakezinho. Maravilha? Então, se inscreva no canal, se gostou do vídeo, dá um joinha, um gostei ali embaixo. Que é o modo que você tem de ajudar o canal aí e tudo mais. Em troca só do trabalho que a gente faz de gravar e editar e tudo mais. Confira o The Ace também, descrição estão tudo aqui embaixo. É um portal bem bacana lá no Facebook, com bastante conteúdo diferenciado, alternativo. Um abraço, até o próximo episódio de... Como é que é mesmo? Será que é bom? Vamos lá, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti